Bom dia galera, hoje é dia das mães, então eu desejo um feliz dia das mães para todas as mãezinhas do país inteiro, do mundo galera, do mundo Então bora lá, minha mãe tá dormindo, então vou acordar ela com muito abraço e cheirinho galera Porque é dia das mãezinhas, né? Então a gente tem que fazer o que as mães merecem, então bora lá Bom dia mãe, feliz dia das mães, bom dia bebezinha Bom dia, bebezinha do filho, bom dia, bom dia, meu amor, bom dia Hoje é dia das mães Ah, hoje é dia das mães, né? Uhum, acorda Deixa a mamãe dormir um pouquinho, filho Bebezinha do filho Filho, manda, Ayrton Sim Por quê? Ué, porque é dia das mães Ah, eu sei, filho Tá me acordando com carinho? É Obrigada Bom dia, nada, bom dia Ah, que preguiça Como é bom acordar, filho, do teu lado Muito obrigada, tá? É digo mesmo De nada Mamãe tá muito feliz por ser sua mãe, tá? E eu tô muito feliz por ser seu filho Agradeço a Deus todos os dias na minha vida Muito obrigada, meu filho De nada Então é isso, galera Fuuu E um feliz dia das mães pra todas as suas mãezinhas Feliz dia das mães